Estou andando, eu vejo que está me burrando. Ó, daqui a pouco eu estou voando. Estou sentindo umas gotinhas de chuva, ó. Estou dizendo, eu vou ter que me adiantar a galera que está correndo aqui e dar uma paradinha ali numa barraquinha de fogo. Bem aqui, ó, passando aqui pelo castelinho e aí eu vou ter que correr, pessoal. Começou a chover aqui no Recife agora à noite. É brincadeira, já eu não quis ir, viajei ontem, né? Vim andar, tá aí, pessoal? Agora eu vou correr aqui com o negócio esquentou, aqui. Ó, não vai, não vai, não vai. Parei, pessoal, na barraquinha. Tem gente aqui também se protegendo. Ó, de uma hora para a outra, né? Ah, o tempo mudou. Tempo doido, louco, aqui no Recife. Mudou, agora eu vou ter que dar um tempo para depois continuar. E, pessoal, corri para não molhar o meu celular, viu? Tempo mudou aqui no Recife. Ó, aí também mudou meus planos. Eu tenho um plano, mas não tem como com essa chuva. Daqui a pouco para, se todo mundo aqui na barraquinha, a gente corta a barraquinha. Depois quando para a gente sai andando, né? Então, ó, aí cortou a chuva, agora continua. A roupa está molhada, a calça molhada, a calça molhada, a calça molhada. Então, daqui a pouco passa. Ó, chuvinha. Pessoal, a praia ficou deserta, hein? Tem, né? Como ficar na praia. Com essa chuvinha, a galera que estava na praia, ó. Correndo, tudinho. Ficou só a gente aqui nas barraquinhas. Daqui a pouco ela vai embora. Ó, a galera já, ó, pegando a reta. Pessoal, já diminuiu, né? Olha! Meu carro, pessoal! Olha aí, pessoal. Essa nuvem, ela estava tarde. É lá do apartamento da minha filha, eu vi. Eu digo, vai chover. Só que, né, eu achei que ela tinha passado. Mas, recife é assim, viu? Ah, um recife é assim. Ah, um choque para, choque para. Ah, vamos continuar. Vamos continuar. Esse peitinho, a roupa da gente já está secando. Ah, o calçadão, a picha daqui a pouco. Nem parem, porque choveu. Então, a gente tem que ter cuidado agora aqui. Andando aqui nessas pétalas. Aqui, corta elas pouquinhas. Mas, com esse tempo, logo, logo vai dar certo. E aí, a chuva atrapalhou. Eu ia no determinado lugar. Não tem como ir, porque não é tão perto daqui. E aí, né, lá para trás, chupendo aqui, tudo molhado, já fica escuro. Fica aquele local legal para a gente andar. Não, é melhor para cá. Vagazinho. Quando chegar em casa, a roupa já secou. Já estamos passando na pracinha. A galera deve ter corrido e depois volta, né? Turística. Vai estar bem no final. E aí, com a picha aqui, a galera não quer andar. Não quer andar. Não quer andar. Não dá picha nem com bicicleta. Não quer andar aqui. Turística. Olha o calçadão aqui já secando. Daqui a pouco nem parece que estava molhado. Vamos passar ali na padaria, aproveitando. E a padaria que está perto, vamos colocar um pãozinho. E aí, quando a gente chegar, vamos colocar um pãozinho aqui. Uma manteiguinha, um cafezinho quente. Já que estamos aqui perto. Vamos lá na padaria. Olha. Meu ovo está todo empacitado. Já secei. Mas, na marizinha, pessoal. Mesmo chovendo, mais. Com esse vento, pessoal. Eu me pergunto, ó. Como é morar no meu moro, não é isso aqui, ó? É? Na época de tempos fortes. A gente fica levando lá para pada. Meu celular quase que... Que fogo, né? Ali, ó. Muito amigo. Pessoal. Cheguei. 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 Peguei o meu pãozinho, viu? Peguei oito pães. Ó. Isso aqui não é meu, não. Alguém pegou, né? O meu é agora. Nove e setenta e quatro. Eu estou pagando dezenove e oitenta o quilo. A do pão francês. Eu não sei. Eu acho que não é padrão, não, viu? Eu acho que cada padaria tem um preço. Deve ser nessa faixa meio de vinte, né? Dezenove. Eu vou pagar para a gente seguir, pessoal. Para casa. Pessoal, que delícia, ó. Fica logo aqui, ó. Pertinho do caixa, né? Para dar vontade de levar. Olha esse aqui, ó. De macaxeira. Que delícia, viu? Bolinhos. Pequenininhos, ó. Tamanho da minha forminha que eu tenho. Olha esse aqui. É aquele formigueiro. E esse aqui. Deixa eu ver, olha. Com açuquinha aqui em cima. E os outros chocolates. A bolo Santo Antônio. Eu perguntei se tinha, né? Alguma coisa especial. É a massa que é feita com leite de coco. E açúcar corvilhado, né? Então, topo, né? Maravilha. Não, nunca que me dá esse peixinho. Sabe o preço dele? A vinte e dois e oitenta e cinco. A galera sempre pergunta. Quanto é, mano, né? Então, esse Santo Antônio aqui. A vinte e dois e oitenta e cinco centavos. Olha o cheiro da pizza, pessoal. Pizzazinha ali, ó. Saindo, hein? Massa, né? Bonita, né? A pizza. Vamos lá. Vamos por aqui agora, né? É. Vamos por aqui agora, pela rua Setúbal, que aí a gente evita de pegar, né? Aquele vento também. Vamos ficar mais tranquilozinho aqui. Já que a rua tá tão iluminada, né? Vamos lá. Vamos por aqui. E aí, aqui a gente sai do Parque Tô Namindu. Não, vamos devagarzinho, né? Curtindo, olhando aqui as calcadas. Parece que nem choveu aqui. Ó, parece que a rua tá seca. Parece que a chuva foi só, né? Lá na parte de lá. Ó. Não. Choveu um pouquinho, mas já tá secando. Tô procurando, pessoal, Santo Antônio. Há uma estátua de Santo Antônio bem grande, um pequeno prédio, ali na esquina Maricão. Não, não é. Não está. Será que é em outro prédio que eu tô fazendo? Mas era aqui, viu? Sai daqui, tá? Essa ruazinha ficou movimentada. Olha o risco e o perigo da gente andar. É... Olha o vento, tá os fios balançando e as árvores, ó. Enganchando. Cadê a galera pra fazer a bola, né? O Pedro tá amarrando o cadastro ali que resolveu, né? É, se desamarrar agora, pessoal. Ó, isso aqui é um... Flete. Flete, a galera ali da bicicleta. Vai ficar bem pertinho, ó. Aqui do Partido da Lindu. Olha, a galera aqui gosta de escova nos cabelos. É... Não gostam de ventar. Minha filha deteja, principalmente quando vai de escova. Ah, meu Deus, né? Vai estragar a escova, essas coisas. Não vê como já é escova. Ah, pessoal. Eu não tenho esse problema, viu? Então, como diz, deixa, né? Ao vento fazer o trabalho dele. Opa! Ó, a vista sonora aqui. Quando tá abrindo os portões, fica apitando, que é pra gente, nós pedestes, tá sabendo que tá, né? Fica sabendo que tá saindo o carro das garagens, pessoal. Pessoal, hoje, eu venho naquele buquê ali, olha. Ah, hoje eu estive no cartório e tinha, era casamento, viu? E aí tinha um fotógrafo com um buquê. Ah, o buquê dele saiu em todas as noites que ele fotografou. Era um buquê único. Então, e aí aquela moça agora saindo com aquele, né? Aquele buquê maravilhoso pra presentear alguém, né? Com certeza. Parece que aqui tá igual da Avenida. Passei, pessoal. Olha aqui, ó, Santo Antônio. É, olha, é Santo Antônio, é São Francisco. Sabia, ó, que eu tinha visto São Francisco de Assis, né? Só que eu virei no prédio errado, pessoal. E que lindo, né? Ele fica aqui, ó, a gente passa, para, fala com ele. Sabia que eu tinha visto, é desse prédio aqui, ó, São Francisco de Assis, a escultura, né? Em Agila. É um marido estirado. É possível, né? Iam tirar. Até porque é obrigatório. Todos os prédios aqui no Recife tem que ter uma escultura. É lei. Ou ela pequena, ou ela grande, ou ela dentro, ou ela fora. Mas é obrigatório. Galera aqui, tá sendo com medo, viu? Ai, furo. De bicicleta. Pessoal, a galera sempre pergunta, Evander, que padaria é aquela onde você esteve? Aquela que eu estive, chama-se Parla Tele. É uma rede de padaria. Tem vários bairros aqui do Recife. E bem ali fica, né, em direção à pracinha de Boa Viagem, que eu já estou aqui, ó, pertinho do Parque Dona Lingu. A outra padaria que eu costumo ir também, que eu ganho os salgadinhos, é lá no final. Então, as padarias mais próximas de mim aqui, aqui onde eu moro, são essas duas. As outras, eu tenho que atravessar o canal. Tá, pessoal? Agora estou chegando no Dono Lindo. Sonho lindo que se foi, esperança que eu perdi. Foi por medo de sofrer que eu sofri. Olha aí, pessoal, o Parque Dona Lingu. Ó, ali é o canal. Ali é da Jequitinho, hein? Foi pensando em me afastar e querendo não querer. Olha aí, ó. E a galera que se lembra. Tá, pessoal? Agora a gente vai atravessar ali o Dona Lingu. A tranquilidade, né? E está aqui o... Olha o parque. Galera aí, ó. Ó. Já está tudo armado. Eu mostrei ontem. Para a Marcha para Jesus. Vai acontecer sábado. Sábado é 31 de 8 de 2024. Já está tudo armado aqui, ó. Às 16 horas. É... Aqui no parque. Eu acredito que vai ter os trios também. Que o ano passado. E a galera vem de calma, né? Aos trios. E se encontra todo mundo aqui. No parque. Está aqui aberto. E aí os cantores. Os convidados. E, né? A turma aqui. É... Festejando. Dá o encontro, né? A Marcha para Jesus. 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 E é isso aqui. O turista. Diz que vem. O turista ali. Então é isso. O turista ali. Essa galera, quando é assim, não é morador daqui, não. É... São turistas de fora. As vezes vem aquele grupo. E aí estão passeando na praia. Agora... Cuidado aí na... Aqui quando chove, cai uma areia. Isso aqui era para ter uma calçadinha. Igual lá no outro lado. E aí chove, a chuva, traz todinha. E a gente fica pisando nessa areia com esse barco, aqui do parque, nessa calçada. E aí chega com o sapato todo sujo. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Chegando em casa com o maridão, com o meu pãozinho, com a cafezinha. E o vento continua passando aqui por Recife. Boa Viagem. Não é só aqui não, viu? Que está esse vento. Recife é vivo. O vento também está chutando. Que é aberto, né? E aí eu não sei quando é que esse vento vai diminuindo. A gente está no mês de agosto. Que é o nosso inferno ainda. Né? Daqui a pouco ele está diminuindo. Que é assim, ó. Fica... É... Difícil para a galera dele sair. Chegando em casa. Chegando em casa.